Vamos lá Moe a calça jeans, moe a calça jeans Dá pra ir pra cá? Vamo lá, né? Pode crer, eu vou fazer um carinho nele Acho que vai ficar doido, né? Falar em dog, o Jamie já tá pedindo comida Olha, galera, eu vou dizer que O bagulho não tá muito da hora não, viu? Opa Cigarro Cigarro Estamos achando pistas James! Oh! Cigarro Tem mensagem no celular? Da Jess Me ligue quando puder, tchau Enfim, só estava ligando para... Ah, não sei Não, 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 não Tá Sei lá, hora de DM Você está me evitando ou ainda está com... Continuo caindo na sua caixa postal Prêmio É o bagulho lá do cadeado O prêmio Olha lá Como é que a gente vai voltar pra lá agora? É Puta, o amigo dele, o policial Não pode ser... Emmett Nós só... Eu não entendo Emmett Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Lanning Oh, Deus Oh, Deus Você é melhor do que isso O matador... O cara O cara O cara Os cortes Provações Provações Que loucura, gente O que está acontecendo aqui, velho? O que está acontecendo aqui, velho? Já vi tudo? Cadê o meu cachorro? Prêmio Ótimo Prêmio Vem aqui Outra fita, gente O bagulho tá azedando, hein Nossa Pesado, hein Vamos voltar lá I really saw it, uh, eh, but never gave up It's... it's the shovel from the video I'll get him for this landing Heel! Take a lift, buddy Nothing, eh? Vamos assistir de novo Ele... bota... O corpo aqui... ele bota essa câmera onde, mano? Acho que essa câmera tá mais ou menos aqui, ó Acho que eu já peguei a pá, né? Tem mais alguma coisa aqui, mano? Se eu tinha que pegar, eu já peguei, velho Pois ele pegou Pois ele pegou Puta, que susto, cachorro Acho que eu já peguei tudo aqui Acho que era só a pá mesmo Vamos Ok, seek Ok Ok Ah, você não tem nada? Nossa, o que é isso aqui, minha gente? Nossa, o que é isso aqui, minha gente? Vamo lá E eu sei lá, mano Minha nossa senhora Minha nossa senhora Tiago Cai Não Ah O que que tá acontecendo aqui, minha gente? What the hell? O que que foi isso, galerona? Corre back! Galera, todo mundo que tá aí, tamo junto, hein? É que eu tô aqui no meio do jogo, tô indo muito... Imerso. Que incrível. Ótima hora pra cá. Fabian. Sai, sai, bitch. Ah! Ah! F***** F***** Oh meu Deus F***** F***** E eu sei lá, porra. Oh meu Deus, eu estou morto. Eu estou morto. E aí? Não consigo abaixar Passei Verdade, cadê meu cachorro? Caraca, tudo isso aqui era aquela árvore? Arvorizão da porra Sai, bicho ruim Como é que eu escuto a mensagem de voz? Peraí, tem o jogo da cobrinha? O jogo da cobrinha Nossa, eu joguei muito isso aqui, gente O que se dane o medo? O jogo da cobrinha, moleque O que se dane as bruxas, os monstros Só quero ser a maior cobra do mundo Calma aí Eu sou muito bom, velho Não sou tão bom assim Gote Histórico de ligações Cara, eu não sei, hein? Não sei ouvir a... Não consigo ouvir a mensagem de voz É a cobra de Black Olha, Crânios Que incrível Não sei lá, Alice Forever mine Shit Oh Yeah É um erro, Alice. O que aconteceu foi? Você respondeu a um pedaço de roubar. Quando você chegou lá, você viu que eles deixaram a casa. Você pegou a arma e disseram que eles deixaram. O garoto chegou por algo. Foi uma arma? Não. E então o que? Você sabe o que aconteceu. Isso é tudo. Adam Shaman, irmão Peter. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu era a última pessoa que ele queria ver. Por tudo que eu sabia, eu poderia ter quebrado ele pela vida. E ainda... Eu pensei que era algo que eu tinha que fazer. Eu tinha que, eu não tinha... Eu não tinha... Só isso, zileiro. Como viemos Vamos parar aqui Irineu, Alice, Irineu Será que a gente está viajando no tempo, cara? Marius Tá, eu quero ir agora lá abrir aquele... Aquele cadeado, mano Será que a gente se lembra onde é? Loucura total, galera Estão gostando? Quem está gostando do jogo aí, digita 1 Vamos indo, né? A gente já passou por aqui já, hein? Incrível Boa Tchau 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 Não, não, isso é impossível. Ok, vamo lá. WTF irmão? De novo. Deixa eu ver a fita aqui de novo. Olha, tem outra fita agora. Tá. 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 Vem cá garoto. Tá, agora bora procurar. Foi enterrado por aqui, não? Agora aonde? Vamo amigão. É nóis, Davi. Onde será que ele fez? Ele enterrou, mano. Será que foi aqui, velho? Mara. Ele derrubou uma pedra, né? Bom, vou mandar por aqui, né? Pra ver se a gente encontra. Acho que eu tô dando a volta de novo. Então, vamo ver. Se eu sair lá de novo, provavelmente... Provavelmente é lá pra cima. É, então eu tenho que subir. Tô dando volta. Tá. Ah, por aqui também não é. Lá em Simão mesmo. Se eu não for lá, eu vou ficar bem chate. Desbloqueei uma conquista aqui. Voltando pra barraca. Cara, vamo ver de novo esse vídeo? Rapidão. Tá. É perto de umas pedras. Tem uma flor roxa. Não é por aqui. Ah, não na hora... Eu não ia ser tão Óbvio assim, né? Daqui! Aqui parece o lugar. Vamos, deixe-me pôr, meu amigo. A Tappy East Creek Timber Company. Oi, eu já vi o logo antes. É assim que o treinamento estava indo. É valeu a pena. Talvez finalmente teremos algumas respostas. Ok. Bora, dog. Bom, deixa eu dar um bloco aqui no Gabriel Babaca. Que leigo é só mamãezinha sem camisa soltando pipa. Tá achando que você tá em casa? Que não é a zona da sua casa não, velho. Vai tomar aquele bloco pra aprender a respeitar não só a mim, mas como a galera do chat aí. Tá bom? Claro que, porra, tem coisa que a gente não sabe, cara. E a lanterna aqui ainda por cima dá cal errada, né? Quer ser o bonzão? Passa vergonha. Porque dá cal errado porque a lanterna aqui não faz a menor diferença. Tá de dia. Ó, tá dando pra ver de boa. Retardado, velho. Onde são esses retardados, né, cara? Live tá todo mundo de boa. Sempre tem que ter um fedorento, né? Um catarrento retardado. Vamos, 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 vamos. Opa, peraí, 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 Jopson. Vamos. Opa. Vamos, vamos que eu tô te seguindo, meu bebê. Vamos, Jopson. Nossa, aqui elas são placas de rua? Calma, parceiro. Qual canal? É no dois, né? Guarda isso aí. O cachorro tá latindo. Boa, meu garotinho. Outra dog tag. Vocês querem que eu dê uma aumentada no brilho? Deixa eu dar uma aumentada aqui, então. Vídeo. Brilho. Pronto. Melhorou aí? Olha, abaixa a orelhinha. Nossa, tem bicho ruim por aqui, velho. Ai, tá com medo, mano. Ele tá com medo. Tem um bicho ruim aqui, velho. Ih, mano. Agora vai vir piadinha da Amazônia, certeza. Ai, meu senhor. Ai, meu senhor. Que que é isso? Sai, porra. Ah, eu fui no lugar errado, velho. Cadê o cachorro, mano? Cadê o cachorro, mano? Acho que é pra cá. Vai, Jopson. Vai, Jopson. Para não, para não. Para não, que eu tô com você. Não consigo correr. Ah, aqui eles não sobram. Peraí, deixa eu descansar, Jopson. Aqui eles não vêm, aqui eles não vêm. Deixa eu descansar. Calma aí, calma aí. Calma, Jopson. Tá, aqui na parte alta eles não vêm. Ok, descansa. Descansa. Caraca, eu tô escutando a guerra, moleque. Ih, eu tô doidão, hein? E aí, eu tô escutando a guerra, moleque. Calma aí, eu tô escutando a guerra, moleque. Calma aí, eu tô escutando a guerra, moleque. Calma aí, eu tô escutando a guerra. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu voltei para a guerra. Não, 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 não. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Jesus. Ei, 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 I can't. Fuck! Meu amigo, o que que tá acontecendo aqui? Que doideira, gente. Oh, this will never... I will never... Okay. Increíble. Que doideira gente, que doideira Tá, encontrar outro caminho Foi, meu dog O que você tem? Ah, você quer me entregar um negócio Outra foto Boa 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 Opa, tem sinal agora, hein Tem sinal, acho que eu posso ouvir as mensagens De voz Não, não posso Hey, Jess Hey Que boa ideia de escutir com a mulher nesse momento, hein Ok Ok Deixa eu ver Correio de voz, vamos ver nossas mensagens Você tem uma nova mensagem Onde ele está? O que você fez com ele? É tudo por você, eu sabia Eu sempre sabia que você Aí sim, Fabião The boss é muito foda Bom Acho que agora foi, né Será que tem Será que tem Mais uma ainda? Acho que eu ouviu Foi todas, né Tá Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Ah Mas com certeza a gente vai ter que usar aqui Ok 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 Que doideira, gente Ok 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 Tchau, tchau. 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 Apito, válvula de segurança, ó... Apito, válvula de segurança, manômetro, válvula de controle de pressão, forno. É a sequência das coisas tem que ser feitas, é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau catch. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, uhbull. Será que agora eu tenho que Ah, tá Acho que eu vou ter que ir buscar alguma peça, né Eu acho que eu vou ter que ir buscar alguma peça, cara Porque aqui, ó, tá faltando as paradas, mano Ó É uma válvula, mas tá sem a manivela Dá pra enroscar com alguma coisa nessa tubulação Então, faltam as paradas Acho que eu tenho que ir com o meu Com o meu carrinho e depois voltar aqui O que vocês acham? Será que é isso? Porque não é o vídeo, mano Aqui, ó, não tem nada pra puxar aqui, ó Falta tudo Bom, eu vou fazer isso aí, vamos ver se é isso Vamos puxar pra trás Vamos ligar Ué Será que eu não puxei o bastante? Vai Acho que eu não puxei o bastante, hein Ou eu tenho que seguir a pé, né Também tem essa Não, agora foi, agora foi, agora foi Ah É Hey. Ah, nossa manivela aí, ó. Ainda bem que aqui não tem aquelas putarias de acabar a bateria, velho. Ó, tem uma cabana por aqui, velho. Vamos aproveitar e já dar uma olhada. Que loucura, hein? Que loucura.